Eita prula galera, no vídeo de hoje os bebês vão ficar presos em casa e vão fugir para um lugar secreto Será que o Homem-Aranha vai descobrir isso e vai dar um chega pra lá nesses bebês? Fica no vídeo até o final pra conferir O que aconteceu aqui? Não papai! Filho! Para bandido! Não mexe com ela! Seus bandidos, a tia May, sai de perto da tia May! Ai caramba tia May, o que fizeram com você tia? Ai droga, ela morou de boca aberta Não, 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 não te deixa eu sair desse bico Nunca que você vai me pegar papai Volta aqui seu bebê marginal Eu vou te massacrar logo que nós tentamos passar Você estragou tal que eu ia pegar papai Não, 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 eu vou pegar isso daqui Eu não ligo Ah! Vai explodir, seu imbecil! Papai! É, galera, tu ter um filho já é meio ruim. Agora ter um filho burro é pior ainda. Ah, olha só. Bebe aranha. Eu só queria ser feliz na minha vida. Tadinho. Poder pegar um carro. Eu não sei se com vocês é a mesma coisa, mas quando uma criança chora perto de vocês, dá vontade de tu mandar ele calar a boca, porque a mãe dele vai chegar e vai perguntar o que aconteceu. E você vai ser obrigado a falar que tava zoando ele. Olha só, olha só. Bebezinho, para de chorar, por favor. Filho, olha só. Fiquei sabendo que você tirou só nota vermelha na escola. Você e sua irmã. E eu fiquei sabendo que vocês andam matando aula pra ficar explorando a cidade e derrotando alguns vilões. E você nem tem idade pra derrotar vilão ainda. Entendeu? O problema é seu. Eu não mandei esse seu Homem-Aranha. Eu mandei você ir pra escola e estudar, tá me entendendo? Ai, não, papai. Papai, quer saber? Eu vou pro meu lugar secreto. Você nunca vai me achar. Não. Volta aqui, bebê. Volta aqui agora. Eu vou te... Ah, eu vou perseguir esse bebê. Volta aqui. Nunca, papai. Marginalzinho. Ai, não, papai. Ai. Tipacu. Volta aqui. Toma. Aqui. É muito imenso. Ai, fugi de você. Não. Mas você não me... Caiu de novo, otário. Ei. Pronto. Acabou. Acabou. Acabou a brincadeira. Tá de castigo por um mês. Vem. Sobe na garopa do pai e vamos pra casa. Vem logo. É, galera. O caldo engrossou pro bebê-aranha. Ele fez ficar de castigo por um mês junto com a sua irmãzinha. Os dois andam fazendo um monte de besteira pela cidade e invadindo vários locais secretos e proibidos. Enfim, eu acho que agora tá na hora de Homem-Aranha dar um basta nisso e botar um pouco de cabresto nos seus filhos. Chegamos, filho. Uhul. Yeah. Papai, não pode entrar de moto em casa, mamãe falou. Toma. Já vai ficar presa dentro do quarto da sua irmã e não vai sair. Sai. Não, eu não gosto de rosa. Tá, o problema é seu que você não gosta de rosa. Você deveria ter pensado nisso antes de ficar fazendo um monte de besteira pela cidade, seu vagabundo. Aqui, deixa eu trancar essa porta. Aqui. Hã. Prontinho, a porta tá trancada. E cadê tua irmã? Filha, cadê você, filha? Tá aqui, ó. Toma. Só tirou nota ruim na escola, né, garoto? Então vem... É, vem me seguindo aqui que tu vai ficar presa. No quarto, junto com teu irmãozinho. E se eu descobrir que vocês fizeram alguma besteira, eu vou persegui-los e eu vou fazer isso aqui com vocês, ó. Bem... Tá entendendo? Então vai, já pro quarto. Já, já. Ah, que droga, maninho. Papai me prendeu aqui dentro, junto com você. É, eu não queria estar no seu quarto. Mas o meu quarto é muito mais bonito que o seu, bebê Alain. Mas o papai foi muito bobo. Ele deixou a moto dele aqui. Ha, ha, ha. Caralho, já tem três janelas no meu quarto. A gente pode tentar fugir pela janela. É, sobe aí na moto que eu vou passar no meio do vidro e vai quebrar tudo. Calma aí, mas vamos ver se o papai tá aqui ainda. Ai, papai, a gente, papai. Ó. Vem, 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 vem. Cuidado, cuidado. Ah, papai ali, papai. Tá dormindo. Ele tá dormindo no chão, ó. Cadê ele? Ali, ó. Deixa o seu porta bem atribuir. Não, não, não. Corre. 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 Não vai me acordar. Não vai me acordar. Não, 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 não. Ah, crianças, voltem aqui. Suas pragas. Corre. 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 Ah, cadê você, seu imbecil? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cadê a moto? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, corre, seu porco. Vai, tá dentro da travisão. Uhul. Que verdade. Que verdade. A gente vai para o nosso esconderijo. Cara, a gente vai ter que explorar alguns lugares que a gente não explorou ainda, maninho. Eu fiquei sabendo que tem um playground aqui, né, lá. Sério? Tem tipo um parquinho onde a gente vai. Tipo um parquinho, tem também um playground. Tipo um parquinho, tem gente de videogame. Ah, você não sabe dirigir. Claro que eu sei. Só porque eu sou mulher, você acha que eu não sei dirigir, sou machista. Eu não teria batido no pôr de ônibus. Cadê você, bebê-aranha? Aqui, calma. Caraca. Pelerata, tipo um lugar. Uau, yeah, yeah. Olha isso. É um playground. Eu tô indo, seu bocô. Calma lá, a gente tem que ver se o papai não tá atrás da gente. Ele vai botar o nosso nome no SPC, cara. O Tiro Gomes vai tirar, vou botar nele. Ele vai tirar 50 centavos dos milionários. Sim. Ele não sabe de nada. Aqui estamos chegando. Fiquei sabendo que esse lugar é proibido pra gente. E eu quero sempre ir num lugar proibido pra conhecer coisa nova. Vila e o Unicórnio. Será que a gente consegue arrumar um emprego aqui? Yeah. Olha, que lugar obscuro. Calma, que tem um barquinho aqui. Olha o barquinho, a gente vai poder dançar aí, irmãzinha. Nossa, que lugar divertido. É uma balada. Taca, 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 taca. É uma balada pra criança. Será? Aham. Taca, 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 taca. O bigode. Uau, olha pra mim. Taca, 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 taca. Se eu sou assim mesmo, eu te magoei Sei que tu gosta de mim Meu amor, já tô aqui no plantão O que é amar, tu feriu meu coração O magro aqui do pentão Meu amor me deixou sozinha Eu caí na ilusão Guardado, fez o rio, eu funcionou Sou novinho e bom, me desculpa, meu senhor Achei de quadro aqui da Mona Lisa Sim, agora bora para o próximo parquinho proibido Papai não pode descobrir que a gente tá explorando aqui vários lugares diferentes Jamais, jamais, agora eu vou levar a gente Vamos sair daqui Papai! Toma, criançada Eu vou fuzilar essa petralhada Seus vagabundo Eu falei que era pra ficar escondido dentro do quarto da sua irmã De castigo Toma! Uhul! Eu sou um pai maluco, meu irmão! Yeah! Biloteteia! Toma! Toma! Bom Eu acho que eles... Hã? Toma! Toma! Pronto Eu acho que agora eles aprenderam a lição É, Homem-Aranha foi um pouco rude Mas eu espero que tenha dado certo Pessoal, tamo junto!